Vendo assim até parece fácil cuidar dos limpadores de vidro, mas não é bem assim não. Quem vai trazer todas as dicas como é que a gente deve cuidar bem dos limpadores é o doutor mecânico que já está aqui com a gente. Doutor mecânico, como eu falei, parece ser simples, mas não é bem assim. A importância deles, principalmente no carro, o motorista tem que ficar de olho. É assim? Bom dia. Limpador de para-brisa é uma peça de segurança. Então, por ser uma peça de segurança, ela deve ter, requer uma atenção especial de você, condutor, da sua manutenção para que exatamente evite algum acidente, alguma coisa do tipo. Quando o vidro está limpo de uma forma normal, você acionou com o limpador, acionando o esguinte, que ele vai jogar a primeira água para depois a palheta ser acionada, isso para evitar ralar o vidro. Quando você deixa o carro embaixo de árvore, a probabilidade de cair algum detrito, folhas, pedaços de galho de árvore na palheta, ela vai acumular e fazer com que a vida útil dela seja menor. Então, você tem que tirar esse excesso dessa sujeira para depois acionar o para-brisa, porque se você acionar com esse acúmulo de sujeira, você vai danificar o seu para-brisa. Então, mecânico, e atrás? O limpador de trás, geralmente, a maioria não solta água. Como é que o motorista deve fazer? O limpador, para os veículos que tem o limpador traseiro e não tem o esguinte traseiro, que é onde joga a água no limpador traseiro, você vai ter que utilizar, fazendo a limpeza manual, jogar uma água com um pano para poder fazer o acionamento, para evitar que esse para-brisa esteja ralado. Qual é a maneira, qual é o horário correto, qual é a hora correta de trocar a borracha? A borracha, a gente recomenda se trocar pelo menos a cada um ano. Então, cada ano você tem que trocar, mesmo ela estando em bom estado, você faz essa troca como prevenção. Como eu falei, é um item de segurança, então isso aí a gente tem que estar sempre com ele ok. Quando a borracha do limpador está precisando fazer a substituição, quando você aciona a borracha, ela vai fazer algum barulho anormal, que é uma trepidação, vai deixar também alguns vínculos de água no próprio para-brisa, ela já não tem mais aquela eficiência na hora da limpeza. E no reservatório de água, quais são os cuidados? No reservatório tem um aditivo que se coloca junto com a água, que é exatamente para conservar a palheta e fazer uma limpeza no para-brisa. Então, você coloca o aditivo e depois coloca a água, para que esse aditivo aja junto com a água e faça a mistura correta. E aí